A quarta temporada de Aeroporto Área Restrita finalmente está entre nós depois de um hiato sem novos episódios, obviamente por conta da pandemia a Polícia Federal está de volta à TV com a fiscalização no aeroporto de Guarulhos que fica em São Paulo. Junto com a estreia dessa nova temporada aí, o Casimiro, né, que é aquele youtuber que já reagiu, até os buquiranas também, ele está reagindo aos episódios mais antigos e aí chama a atenção que nas lives dele, muita gente percebeu que não sabia de vários procedimentos que são relacionados a voos internacionais. Então por isso a gente fez essa lista aqui com algumas coisas que a gente aprendeu em Aeroporto Área Restrita, com vários anos de mestrado em aeroporto. Mesmo que você não tenha o aqué para poder sair do país, eu recomendo assistir nem que seja para você já se adiantar também ao que vai acontecer no programa. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, arroba EptronewsOficial e considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. Antes de começar a lista, segundo a programação da Claro TV, a nova temporada está sendo exibida no Discovery toda segunda às 18. Então para quem assina o Discovery Plus também, óbvio, tem os episódios lá, mas se não me falha a memória, esses episódios estão um pouco atrasados em relação à TV. Mas enfim, autorização para viagem de crianças. Tem um episódio em que um pai quer levar os filhos para a Disney e aí ele está acompanhado da irmã dele e de outros familiares também. A mãe dos meninos já estava lá em Miami e pelo que eu entendi, o casal ainda é casado. Só que mesmo assim, o embarque foi barrado. E o motivo é que segundo a legislação brasileira, um menor só pode sair do país com autorização dos pais, caso eles ainda estejam vivos. E aí claro que há exceções, como no caso da tutela pertencer a uma terceira pessoa, mas normalmente a regra até então é essa. E a assinatura dos dois é obrigatória, mesmo em casos de pais que são separados, mesmo em regime de guarda compartilhada ou mesmo em unilateral. E se os pais tiverem uma boa convivência, o que se pode fazer é botar uma anotação ali no passaporte da criança, autorizando, falando que o menor está autorizado a viagens desacompanhadas de uma pessoa ou acompanhadas também para fora do país. E nesse episódio aí, a mãe dos meninos foi até um consulado para poder conseguir atendimento de urgência. E aí ela assinou uma autorização que foi enviada por e-mail para o juizado que fica dentro do aeroporto. Então, essa daí é uma opção também. Mas se você não quer passar por uma adrenalina dessa daí, é melhor olhar tudo antes. Até porque eu nem sei também se tem essa coisa da urgência em todos os países. Limite de dinheiro. Caso você esteja pensando em fazer uma viagem mais luxuosa, ou esteja pensando também em fazer um enxoval, quem sabe lá nos Estados Unidos, e coisas do tipo, a gente tem uma notícia até muito boa para poder passar. Porque no programa, a gente vê a Receita Federal multando uma penca de gente, porque o limite para viagens na entrada e na saída do país era de R$10 mil. Mas esse valor já era bem defasado, porque o real se desvalorizou muito ao longo do tempo, em relação ao dólar principalmente, a outras moedas. Uma pena também para várias pessoas que tiveram que pagar imposto sobre o valor a mais, e ainda foram filmadas também para o programa. Em 2021, foi aprovada uma nova lei de câmbio de capitais internacionais, só que ela só entrou em vigor no dia 31 de dezembro de 2022. E a partir dessa data, agora o valor é de R$10 mil. É bom para quem faz a rota nos Estados Unidos e Brasil com bastante frequência, já que agora a referência é a mesma. Então não vai abusar disso também, andar com um valor superior a esse, porque aí sim você vai ficar sujeito à multa e à retenção também, e a brincadeira vai ficar bem cara. Em relação aos bens, o valor também subiu. Para os viajantes que trazem um monte de bugingangas dos Estados Unidos, agora o valor dobrou. Então se passar disso, o esquema também continua o mesmíssimo do dinheiro. Fica sujeito à retenção e à multa, e dependendo do que for, ainda pode ser enquadrado também como comércio, o que só vai piorar toda a sua situação. Embalagem de produto. Você já caiu no golpe de achar que só porque o produto já foi bem embalado ali a vácuo, ele pode rodar o mundo inteiro? Pois é, isso aí é um mito que surgiu não sei de onde, mas a fiscalização aduaneira não quer nem saber. Vai para o lixo. Não adianta dar xilique, muito menos falar que eles estão roubando o seu queijo francês para poder comer. Porque isso ainda pode render também uma prisão por desacato. Pois é, você pode trazer sim alguns produtos não artesanais, que estejam embalados a vácuo, e com a etiqueta também ainda mostrando a data de fabricação, a data de vencimento também, outras informações ali relacionadas à produção desse produto. Não tenho certeza, mas eu acho que em um dos episódios desse programa eles até explicam que se for de países asiáticos ou árabes, ou de qualquer um que não utilize o mesmo alfabeto que a gente, esse rótulo aí precisa estar traduzido também. Então, se você também fica agoniado de ver jogando tudo fora, toda a comida lá dos chineses, dos peruanos, entre outros também, não repitam mesmo. Nada de fruta, verdura, carne in natura também, frutos do mar, mudinha de sei lá o que, marmita, pois é, para ter acesso a comidas típicas tem que comer durante a viagem, e mesmo, ou então ali comprar um supermercado também, pois é, porque pode tudo ir para o lixo, com certeza você não vai ter muito o que fazer. Se a PF desconfiar também da sua mala, uma das cenas mais clássicas do programa é dos agentes vendo a mala pelo raio-x, e aí comentando que, ali tem uma matéria orgânica, que pode ser comida, alguma substância ilícita também, que vão ter que te levar para o xadrez, isso é bem perigoso. Então, se você reparar bem, se nota que eles fazem essa vistoria ali na distribuição de bagagens, quando o avião chega ou está saindo também, dependendo do caso, os agentes da Polícia Federal podem também abrir a sua mala, sem você estar por perto. Mas normalmente eles fazem isso, tem uma testemunha, eles chamam alguém ali da companhia aérea, para servir como essa testemunha aí. Isso também não vale só no Brasil, vale no mundo inteiro. Cuidado com o tráfico internacional também, nada de ficar levando mala extra de alguém, até porque se a etiqueta da mala estiver com o seu nome, ah, minha filha, aí já era. Aí é você quem vai responder criminalmente por essa mala. Você imagina o crimão, que deve ser, né? Polícia entrando no avião, enquanto está todo mundo já sentado, e aí te dá voz de prisão. Que babado, né? Pois é. Deveres da companhia aérea. Quando você vai viajar, e a companhia aérea pede para poder dar uma olhada nos seus documentos, não é só porque ela é intrometida ou mexeriqueira, não. É que é a responsabilidade dela fiscalizar e informar se os passageiros estão em dia com a documentação necessária para uma viagem internacional. É meio lógico isso aí, né? Pois é, identidade, com menos de 10 anos de emissão, isso aí não pode, né? Necessidade de visto, até cartões também de vacina, né? Precisam ser fiscalizados ali pela companhia. Então, se ela não obedecer a essa regulamentação, eita, regulamentação, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, se lasca, né? Pois é, por isso que não adianta chorar no balcão, nem gritar também, nem fazer escândalo, de todo jeito, você, né? Já que é você quem vai viajar, liga antes e faz as perguntas, dá uma olhadinha no Google também, se ajeita antes, porque pode dar ruim para você. Não adianta mentir. O jeitinho brasileiro pode ser famoso, o brasileiro é bom de dar nó em pingo da água, mas quando existem provas de que você está mentindo, a fiscalização no aeroporto não cai nesse papinho aí não. E dá ruim para você também. Tem uma cena, inclusive, do aeroporto, dentro desse programa, né? Em que o cara abre uma mala lá, e aí tem uns oito iPhones, e aí um monte de fones de ouvido, um monte de eletrônicos, enfim, um monte de coisa. E aí ele pede o cara para poder chamar a esposa dele, que já tinha saído e estava no free shopping. E quando ela chega, ele questiona se ela tem mala. E aí ela fala que não. Ela nega. Não, eu não tenho mala. E aí ele diz que ia olhar então no sistema, que é compartilhado com as companhias aéreas. E a pessoa ficou como? Acabou confessando que tinha mala sim, né? Mesma coisa eles devem fazer no raio-x, né? Se a mala tem comida, se não tem comida, se tem droga, se tem eletrônicos também, né? Claro que dá para acessar o histórico para poder saber se você já fez a mesma rota, né? Outras vezes, sem falar também naquelas histórias de que um amigo pagou sua viagem toda para a Europa ou sei lá para onde, né? Nenhum agente da polícia ou da Receita vai cair nessa esparrela. Com certeza eles vão registrar uma notaçãozinha ali para essa pessoa por possível tráfico ou talvez, né? Outra coisa mais pesada. Café não disfarça cheiros. Por último, mas não menos importante, outra curiosidade que a gente viu na série também é a criatividade, né? Do pessoal do tráfico principalmente para poder tentar passar substâncias ilícitas. Eles colocam as coisas em fundo falso, dentro de líquidos também, no meio de alimentos, né? Industrializados. Olha, uma infinidade de possibilidades. Agora, uma coisa que é bem comum em todas as séries de aeroporto é enrolar ou envolver as substâncias com café, né? Por cima, para poder disfarçar ali o cheiro, né? Caso algum cachorro, né? Um cão policial passe pela sua mala. Só que a gente viu várias vezes no programa que isso daí não funciona. Não sei nem se funcionou em algum momento da vida, né? Não sei. Ou se isso é uma lenda, né? Dito aí para poder convencer as mulas, né? De que seria tranquilo passar no aeroporto sem chamar atenção por conta do café, né? Enfim, também tinha o mito de que envolver essas coisas no papel alumínio faria com que o raio-x não pegasse. Essa aí eu tenho certeza também que foi mentira. Porque, olha, dá para ver claramente os blocos lá nas imagens em todas as séries. Lógico que dá para ver. Para quem gosta também de maratonar esse programa, tem muita coisa que a gente acaba aprendendo, né? É certeza, inclusive, que se algum dia você fizer aí concurso para poder trabalhar com isso, quem sabe, né? Se eu não se dê muito bem. Pois é, né? Quem sabe não dá certo. Vai que, né? Tem mais alguma coisa que chamou bastante atenção aí nessa série que você aprendeu se você não tinha a menor ideia? Pois é, deixa aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí